Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas, é pela glória, uso meu trunfo, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis, na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas, é pela glória, uso meu trunfo, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis, e na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas, é pela glória, uso meu trunfo, a rua é nóis, Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória Usa o meu trunfo, tio A rua é nós Voltamos de nós, brigamos por nós Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nós Voltamos de nós, brigamos por nós